Salve, rapaziada! Vamos pra cima, hein! Começando com o Ike, olha que delícia! E temos o Messi 96, o único Messi negado por Lucas Cordeiro. Sempre que o Messi 96 aparece, eu nunca pego. Por quê? Porque eu sempre penso, vai aparecer a cartinha melhor dele e no final das contas, eu me dou mal. Família, já deixa o like, se inscreva no canal. Olha o Cebolinha aqui! Desencantou lá no jogo e apareceu aqui. Porém, o Diogo Jota bota o Cebolinha no chanelinho, né? Comenhamos. Vamos de esquerda. Vai deixando aí o like, como eu ia falando, se inscrevendo no canal. Temos aqui um draft com potencial, hein? Um Icon, um Tots e um Mutante. Interessante, interessante! Rapaziada, antes de falar sobre o Speed, esse fantasy game maravilhoso que é de graça, tá? E olha só as ligas disponíveis que tem aqui. Por exemplo, tem Premier League, tá? Tem até Copa do Brasil. Tem Libertadores também e tem um incrível Brasileirão. Com o Speed você pode criar comunidades pra jogar contra os seus amigos. É bem legal isso, tá? Dá também pra você aí montar o seu time olhando estatísticas. É tudo muito organizado ali pra você montar o seu time da melhor maneira possível. Inclusive, até montei o meu da próxima rodada do Brasileirão que vai pegar fogo. Quem não jogou ainda, quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também no primeiro comentário fixo. Você baixa aí, você joga. Eu tenho certeza que você vai curtir. Lembrando, mais uma vez, é totalmente de graça, tá? É de graça. Você não paga nada pra jogar. Dá uma chance aí pro Speed que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem? Vai vir um Salatotes agora? Oxi. Aí, ó. Tá vendo? Não pega o Messi 96, aí pega o Messi 97. Entrosamento chorou, mas tá tudo bem. E, rapaziada, outra coisa, hein? Caramba, tá bonito esse negócio mesmo hoje. Peraí, peraí. Peraí, vamos ver aqui. Pô, o Tolisso seria melhor, mas eu gosto do Renato Sanches, né? Eu posso jogar o Renato Sanches lá pro lado do Messi. Então, vamos fazer isso. Outra coisa importante, hein? Saiu o vídeo mais cedo do E-Football 2023. Sim, lançou. Então, se você não viu, clica no card. E no meu canal secundário, amanhã sai Futebol 2023 Mobile. Mobile. Então, fica ligado no Buscas Games e também passa no Futmeme, né, mano? Já faz aquele jogo completo. Então, vamos inverter aqui. Ó, na verdade, assim a gente ganha mais, ó. Assim a gente ganha mais. Então, por enquanto, quem tá moscando é o 93. Temos até um time da hora aqui, hein, velho? Opa, Arnalto Vich, tem o Todibô. Pô, o senhor, o senhor Todibô é bom, mano. O senhor Todibô é bom, mas o Arnalto Vich aqui pede vaguinha, né? 92, cara. E agora, manos? Vamos de Arnalto. Vai, Arnalto Vich. Todo zagueiro. Poderia vir mais um Aikon? Poderia, mas o Nier não mandou. Então, eu vou pegar aqui o Bastoni. Na direita. Tavanheiro é brabo. O problema dele é o entrosamento, né? Porque ele é lá da Escócia, né? Então, teria que entrosar com jogadores ingleses. Ele da Escócia, que eu digo, é o time dele, né? A liga dele. Esse é um grande problema. Olha o Robertson aqui pedindo vaguinha. Será que vai com o Robertson? Tem o Reguilão. Vamos de Robertson, vai. E vamos ver no goleiro agora, hein? O goleiro Aikon também seria lindo o campeonato italiano. Aí, a gente pega o campeonato francês, né? Porque, mano, 94. 93, classificação do time. O entrosamento tá chorado, mas a gente vai dando aquela... Aquela... Aquela emendada aqui, ali, né, mano? Pra ajeitar o time. Ó, por exemplo, o Rúmeus não vai ajudar em nada, né? Então, nem vou pegar ele. O Thiago Silva, dá pra tentar alguma coisa. O Cancelo? Quem sabe, né? Vou trazer o Rúmeus mesmo assim. Acho que não ia utilizar ninguém ali no time, então... Fui de Rúmeus. Pô, aqui me quebrou também. Vou pegar o melhor possível. Vamos de goleiro reserva, então, mano. Goleiro reserva. Já temos o LaFonte. Opa, opa. O Charizard vai ser bem-vindo aqui. Vai ser muito bem-vindo. Tinha até o Donnarumma, mas... Aí ele não ia encaixar com o Arnautovic. O Charizard encaixa com os dois. Foi pra 74 de entrosamento. Já deu uma melhoradinha. Leve, mas deu. Olha o De Bruyne aqui, mano. Pera aí. Encaixa com alguém? Pior é que não, hein? Pior é que esse De Bruyne aqui sofre. Mas vou pegar ele do mesmo jeito. Aqui a gente esquece. Lixo. Ninguém vai vir pro time. Vai ficar no banco de reserva mofando. Aqui também. A mesma coisa. Tá na hora de voltar a mandar jogador bom agora. Também não, família. Foi um... Não, não deu bom, na verdade. Agora, reta final, hein? Pra vir coisa boa. Pô, mais ou menos, né, mano? Bem mais ou menos. Tem esse cara aqui. Vamos trazer ele pro time 87, vai? O que eu tava pensando em fazer aqui, talvez... Mas depois eu vejo. Depois eu vejo. Vamos terminar o time primeiro. O ataque ficou bom, mas o resto aqui não tá tão legal assim. Pô, caborei é interessante. A gente vai ganhar entrosamento aqui, pelo menos, ó. Bora. Modric. Temos mais um mutante. Temos aí o Donnarumma também. Trazer o mutante. Não vamos utilizar ninguém. Modric vai ajudar? Não ajuda. Duas cartinhas, vai. Ah, que lasqueira isso aqui, mano. Opa, um Rafael Leão do nada. Aqui é maravilhoso. Tá, esse Rafael Leão aqui... Botar ele de volante, esquece. Botar ele de volante, mano. Ele fica com 3 de entrosamento. Não rola, né? Aí, rapaziada. Deu um armado no time. Ninguém tá sofrendo mais, hein? Ninguém abaixo de entrosamento 6. Mais baixo aqui é o De Bruyne. E o Diogo Jota, né? Então, olha só, mano. Ficou um time bem legal. A Bidipeleta teve que ir pro banco. Mas temos um time aí legal. Time bom. Vamos ver se vai render, né? E ainda tem o treinador que pode ajudar um pouquinho em entrosamento. Deixa eu ver. Ó, vai pro 84. Esse aqui também deixou com 84. É, a gente vai pegar aqui o Potter, mano. E, ó, eu tô pensando em fazer o seguinte, hein? Botar o Tavenier logo no início da partida pra melhorar aquele lateral direito ali, manos. E vamos pro jogo. Vai que dá bom. Vamos ver agora. Nossa, adversário aí. Esse Mbappé é chatinho. E tem o Kanté 98. Ó, já bugou o FIFA ali, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aquela troca que eu falei pra vocês. E mais pra frente, eu vou botar o Abdi Pelé aqui no lugar do De Bruyne. Então, já contra o Ori FC. Show de bola. Me deu até uma fominha agora. Bom, Messi, o time vai encaixar, rapaziada. O cara começou diferente, né? Deu uns passos meio nada a ver, meio estranho. Hum, roubei a bola. A bola voltou pra... Que isso? Tá meio estranho o jogo, mano. A bola bate, rebate. Que isso? Tá atrapalhando pra caramba aquele negócio na tela, mano. Faz o gol. Hum, pegou a cabeça do goleiro na volta. Ai, ai. Poderia tá 1x0, não? Poderia? Pô, Messi. Passa o Renato Sanches. Ó o jogo. Defesa aqui, defesa. Boa jogada do De Bruyne. Vai. Vamos. Vamos, 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 vamos. Messi, 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 Messi. O cara, Messi, o cara, Messi, o cara, Messi, o cara, Messi. 1x0. Trocas efetuadas. Trocas efetuadas. Na verdade, uma só, né? Efetuada com sucesso. Ó o Jota. Que isso, mano. Que defesa estranha foi essa. Rafael Leão. Pra fazer, manos. Ai, que pena. E agora? Tem que cuidar desse Mbappé ali, mano. Pô, o Arnautovic agora foi... Oxe, perdeu na velocidade. Boa, fechou bem. Vai voltar pra ele. Ninguém foi na bola. Boa. Ó o Messi. Esse joga, né, mano? Pegou, velho. Não é possível que esse goleiro tá assim. Ai, cruzou mal ainda. O Leão acabou tropeçando. Boa. Oxe. Muita falta. Vamos lá. Tentar uma jogadinha ensaiada. Pô, mas o passo foi te contar, hein? Messi de fora da área. Não. Rapaz, o contra-ataque vai matar a gente. Nossa, o contra-ataque matou. Ninguém parou, cara, mano. O canteiro foi levando a velocidade 1x1. E quem não faz? Leva. Boa jogada. Linda jogada. Nossa, golaço. Mano, encara Messi. Encara Messi, encara Messi de novo. Deu uma rebolada ali na frente do cara. O cara ficou perdido, perdido. Escantei. Tem que tirar, tem que tirar. Nossa Senhora. Vai sobrar pra ele ainda? Nossa Senhora, Petit. Escantei de novo. Vai sobrar pra ele o tempo todo. Sobrando pra ele, meu Deus. Mais um escanteio. Meu Deus do céu. Só tirei. Que isso, mano. Mais um escanteio. Parece que eu tô assistindo São Paulo e Flamengo. Boa. Tentei um lançamento, mas era mais forte, né, ó. Que isso? A gente perdeu essa bola, mano. Olha aí, mano. Que pressão que a gente tá tomando. Boa. Sai tranquilo. Não, filhão. Mano, é pra gente tomar esse gol ou não é? O Ney, dá o gol pro cara de uma vez, né? Não consigo sair jogando, pô. Vamos fazer aquela troca safada, hein, rapaziada. De Bruyne. Vai sair e vai entrar o Abdi Pelé. Abdi Pelé entrou inspirado. Boa jogada. Ai, ai, ai. Quase que eu fiz um gol nada a ver, né? Porque era pra ter ido pra área e eu fui indo pra ponto. Bora, Rafael Leão. Acertar essa cabeçada. Tu é alto, pô. Ah. Oxi. Esse é o grande problema, hein? Oh, louco. O Karnaltovich agora mostrou quem que manda, né? O cara só esperando o momento certo. Eu só esperando o momento certo também. Ah, Petit. Olha o Messi. Ai, mano. Eu juro pra vocês que o passe era no Rafael Leão. Que tava lá na ponta sozinho. Ele passou bem também. Mas eu tava esperando chegar no Rafael Leão. Eu me desconcentrei que a bola foi no meio. O time tá numa pressão legal. Meu Deus. Conseguimos escapar aqui. Abre de Pelé. Ai, chute fraco. Tinha que tava chute forte. O cara mexeu no time, hein? O Karnaltovich que vai cabecear isso pra gente. Cabeceou. Mas mandou pra fora. O cara botou o Neymar. Ih, deu certo já. Botou o Neymar e deu certo. Puts. FIFA sendo FIFA, né? O cara acertou a trave. Beleza. A bola voltou exatamente onde tava o jogador dele. Exatamente no Jorginho. Quem não faz, leva de novo, né? A gente criou, criou. Perdemos gols. Aí, toma. Bora, Rafael Leão. Deixou no chão. Ai, goleiro pegou de novo, mano. Não é possível. Petit. Pegou. Mano. Chocado. Chocado com esse goleiro. Ai, perdeu. Não podia perder, não. Opa. Tá valendo isso aí? Não! Mano. O jogo tá decidido pro cara ganhar, velho. Vai tomar banho. Como é que pegou uma bomba dessa? A dois metros de distância? Ah, finalmente. 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 Rapaz, tô até suado e nervoso aqui. Mano. Vocês são prova disso. O goleiro virou simplesmente o Tafarel. Na Copa do Mundo 94, pegando tudo mais um pouco, sei lá, mano. O cara virou ali o monstro. Ah, vou tomar um gol. Boa. Ah, o B de Pelé agora jogou o fino. Ah, e agora eu vou nem falar nada que fui eu mesmo. Que devia ter chutado e fui tentar driblar. Jogadaço. Toma lá. Vai lá. Pega lá, meu goleiro. Agora não pega mais, né? 4x2. O time encaixou depois do terceiro gol. Mas passei tanto sufoco. Tô até estressado, mano. Rapaz, acabou. Parece que eu corri uma maratona de 30 quilômetros. Tô até suado aqui na mão, mano. Que isso. Quando você tá jogando melhor, você chuta, chuta e não consegue fazer o gol, mano. Dá um nervoso. Quem joga FIFA sabe disso. Ó, vou parar por aqui porque não tá dando mais não. Tamo junto, rapaziada. O time ficou legal, né? Olha aí, 19 chutes, mano. Enfim, coisa de doido. Mas eu gostei do Jota, do Leão e do Messi ali. Ficou um trio de ataque improvável, mas muito bom. Espero que vocês tenham curtido também. Passaram menos sufoco. Tamo junto e até mais.